Muitíssimo obrigado por esta oportunidade que nos é proporcionada para podermos partilhar a experiência do trabalho que é desenvolvido noutros países, fazendo alguma referência em relação àquilo que temos tentado fazer em Moçambique. Em Moçambique, a prevenção e combate à droga é coordenada pelo Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga. Este Gabinete Central de Prevenção e Combate à Droga é um organismo central dependente do Conselho de Ministros. O Gabinete tem a tarefa de coordenação geral de todas as ações que são desenvolvidas no país em relação à prevenção e combate à droga. Temos uma série de instituições que são consideradas diretamente responsáveis pela prevenção e combate à droga, parte das quais terão sido enumeradas pela minha antecessora. Mas a título de exemplo, e sem entrar em grandes detalhes, temos como instituições que se ocupam por esta matéria, de forma direta, sob o ponto de vista de execução, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da Juventude e de Esportes. Temos também a entrar neste campo instituições como sejam o Ministério de Transportes e Comunicações, temos o Ministério da Justiça, temos instituições como o Ministério do Interior, instituições como a Procuradoria Geral da República, entre outras. Portanto, estas instituições, tendo em consideração a sua vocação institucional, têm a tarefa de se ocupar destas matérias. Assim, fazendo referências genéricas. Mas também cabe aqui a referência ao fato de, a nível provincial, existirem gabinetes provinciais de prevenção e combate à droga. Estes gabinetes provinciais de prevenção e combate à droga realizam o trabalho no âmbito da sua esfera de originação. E este trabalho é feito com as instituições de nível provincial, destas mesmas que referia, que existem a nível central. Existem representantes destas instituições que trabalham quer com o gabinete central de prevenção e combate à droga, assim como com os gabinetes provinciais de prevenção e combate à droga. Trabalhamos também em regime de parceria com a sociedade civil. Um acento tónico que poderíamos colocar em relação a Unidos, que é a rede das ONGs moçambicanas contra a droga. Esta rede congrega uma série de ONGs que trabalham neste campo. Trabalhamos também, portanto, o campo está aberto para as confissões religiosas, para os líderes comunitários. E o acento tónico que é colocado no nosso trabalho é exatamente em relação à prevenção. Prevenção primária, que é dirigida a evitar que o uso das drogas se possa instalar ou retardar o seu início. A política e estratégia de Moçambique acentua a necessidade de apoiarmos imenso a prevenção primária. Em Moçambique, tem-se privilegiado o desenvolvimento das seguintes atividades. Mobilização e organização de ativistas antidrogas, inserindo-os em núcleos de ativistas antidrogas, os quais funcionam nas escolas, nos distritos, nas comunidades, nas igrejas. São preferidas palestras sobre os malefícios do tráfico e consumo ilícito de drogas. Estas palestras são dirigidas às escolas, como disse, e são preferidas pelo setor da educação, abordando esta matéria de drogas ilícitas, incluindo o álcool no âmbito curricular. O Ministério da Saúde também tem desenvolvido ações de sensibilização em todo o país. O Ministério da Juventude e Desportos tem trabalhado com associações juvenis e desportivas nesta disseminação de mensagens educativas antidrogas. Também existem intervenções no âmbito da prevenção secundária, que é dirigida aos que já experimentaram drogas ou usaram-nas moderadamente. Este tem como objetivo evitar a evolução para usos mais frequentes e prejudiciais. Assim, em Moçambique, o atendimento às pessoas com problemas mentais e de comportamento devido ao consumo de substâncias psicoativas é assegurado por várias unidades sanitárias com serviços de psiquiatria e de saúde mental. Em relação à prevenção terciária, esta refere-se às abordagens necessárias no processo de recuperação e reinserção dos indivíduos que já têm problemas com o uso de drogas ou que apresentem dependência em relação às substâncias psicoativas. No nosso país têm sido realizadas visitas domiciliárias para proporcionar apoio psicossocial aos tóxico-dependentes compensados. Essas atividades têm sido desenvolvidas pelas unidades sanitárias do Ministério da Saúde em colaboração com o Ministério da Mulher e Ação Social e organizações comunitárias. Redução da oferta Combate ao tráfico e consumo ilícito de drogas Embora a aposta de Moçambique no quadro da sua política e estratégia sobre drogas seja a prevenção têm sido levadas a cabo ações dirigidas a agir contra o narcotráfico Apesar das fragilidades que o país tem exatamente devido à sua grande extensão Nós temos uma imensa costa com mais de 2.500 quilômetros Para além disso, temos uma fronteira terrestre bastante ampla Temos fronteira terrestre com 6 países E existem várias ilhas Portanto, no quadro do combate ao narcotráfico têm sido desenvolvidas ações que têm culminado com a apreensão de drogas A droga que tem sido produzida e comercializada clandestinamente em grandes quantidades é a cannabis sativa Esta droga é vendida internamente nas grandes cidades e outra parte é transportada e vendida nos países vizinhos Nós poderíamos nos referir, estávamos preparados para vos apresentar a título de exemplo Aqui assim o volume de apreensões Há um esforço que estou tentando fazer no sentido de ser lacónico na apresentação mas, a título de exemplo, temos apreensões de AX que em 2012 tem um registro de 2001, 0,40 quilogramas Temos a apreensão de cannabis sativa que foi de 13.722 quilogramas Queria dizer, da cocaína que foi de 13.722 quilogramas e cannabis sativa 5.193 quilogramas 0,140 Podia fazer referência também à efedrina que no ano de 2012 foi de 27.780 quilogramas A par das várias tentativas de importação de precursores e equipamentos usando nomes e endereços falsos têm-se registrado tentativas de montagem de laboratórios clandestinos visando a produção interna de drogas Poderia fazer referência genérica em relação às necessidades que são, nomeadamente, em matérias de formação para adotar os principais intervenientes na prevenção e combate à droga de conhecimentos profundos de modo a estarem à altura dos desafios Temos também necessidades em relação à capacidade institucional Portanto, reforço da capacidade institucional para permitir que as instituições públicas e da sociedade civil possam melhorar as intervenções conducentes à redução da procura dos riscos e da oferta de drogas Também faríamos menção em relação à necessidade de reforço da cooperação pendente a impulsionar o desenvolvimento do trabalho na arena da prevenção da tóxica dependência e do combate ao narcotráfico Desta maneira, considero ter feito a apresentação de forma lacónica relativamente àquilo que são as nossas apostas no quadro da prevenção e combate à droga em Moçambique Muito obrigado 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 Obrigado